Música 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 Nesse DVD de celebração dos 20 anos de Angel Strike Nós tocamos várias músicas, não tocamos o Angel Strike Mas tocamos algumas músicas que são importantes Para a gente, especialmente para Formação do estilo, formação da banda O Angel Strike foi um disco Cheio de emoção Cheio de... Foi o documento Desse encontro, dessas almas Desses talentos, dessas personalidades Intensas Que fizeram parte desse registro que é o Angel Strike E que é um orgulho Para mim, para todos da banda E para o metal nacional Uma das músicas Uma das primeiras músicas Que a gente estava dando no Describe Foi a música Time E eu me lembro direitinho De alguns momentos Trabalhando a composição dessa música junto com o André E as conversas também Sobre o tipo de direcionamento da banda A criação do conceito Que tipo de argumentos A gente teria para falar com o público Então assim É muito legal Depois de 22 anos de banda Depois de 20 anos do lançamento do Angel Strike Você vê que tem público Que você tem uma carreira Que você construiu uma carreira em cima disso Que você é um músico profissional de sucesso Cada vez que eu ouço essas músicas mais antigas E as músicas elas remetem a construção dessa personalidade Esse cara hoje com 42 anos Que vem tocando essas músicas E criando a minha vida A minha história de vida em cima disso Música 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 Estou aqui lembrando, assim como a música foi criada, mas ela começou, ela...